Eu disse que eu não era a mulher maravilha que eu tinha vendido pro mundo, pro meu marido e até mesmo pra mim, porque eu acreditava que eu era a mulher maravilha. E as máscaras começaram a cair e quanto mais eu mergulhava em Jesus, aí calma, não entendi nada. Quanto mais eu mergulhava em Jesus, você disse que tinha 20 anos de convertida e como assim você não tinha mergulhado em Jesus? Eu acho que talvez seja a primeira coisa importante que eu tenho pra chamar a sua atenção hoje aqui. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, só trata aquilo que você reconhece que tá doente. Desculpa, porque ele não vai chegar nas mazelas da sua alma se você não apresentar pra ele, Senhor, eu reconheço esse meu erro. Eu reconheço esse meu pecado, eu reconheço esse meu mau comportamento, eu reconheço o meu orgulho. Camila, há seis anos atrás, e que por uma dor, por uma ameaça de divórcio, meu marido disse assim, eu não quero mais essa mulher perfeita que não erra, mas que também não aprende. É perfeita demais, acho tudo certo. Tão perfeita que se colocou num lugar de altivez ao ponto de não errar e por isso não muda. E aquela ameaça de divórcio me colocou num lugar de transformação do meu caráter. Eu precisava descobrir que mulher era aquela, que ele vinha e que eu não via. E eu entrei numa jornada, eu preciso descobrir que mulher é essa. E nesse caminho, eu digo que eu fiz o caminho de volta, porque eu sei que você não nasceu por acaso, eu não nasci por acaso. Nós estamos na casa de Deus, então liberdade, né, pra falar disso. Sinceramente, Deus não ia perder tempo mandando a senhora linda pra cá, se ele não quisesse fazer alguma coisa na sua vida, através da sua vida. Não ia perder tempo, a obra dele é perfeita e tem propósito. E se eu não estou vivendo o que ele me fez pra viver, só tem um defeito na história toda, um problema, não é o de Deus, sou eu. Que ao longo das minhas experiências, me desconectei do plano que ele tinha pra minha vida. E nessa desconexão, eu me perdi no meio desse caminho. Eu tô falando de mim, tá? Mas por favor, eu tô falando de vocês também. É sobre você. E aí, essa história, ao longo de seis anos, eu descobri, entrei nessa jornada, um processo de cura emocional e um processo de libertação espiritual. Camila, você era ateia? Não, eu era convertida há 20 anos, servia na igreja, era líder de MMI, treinava os voluntários da igreja, dizimista, ofertante. Assim como o pastor, mas orgulhosa, vaidosa, egóica, falava manso, gentil, educada, generosa, a mulher perfeita. Mas só eu sabia a motivação do meu coração por que eu fazia essas coisas. E aí, nessa jornada, as máscaras começaram a cair. Eu tô tentando introduzir pra os que não me conhecem. As máscaras começaram a cair. Eu comecei a descobrir que eu não era a mulher maravilha que eu tinha vendido pro mundo, pro meu marido e até mesmo pra mim, porque eu acreditava que eu era a mulher maravilha. E as máscaras começaram a cair, quanto mais eu mergulhava em Jesus, quanto mais... Camila, calma, eu não entendi nada. Quanto mais eu mergulhava em Jesus, você disse que tinha 20 anos de convertida e como assim você não tinha mergulhado em Jesus? Acho que talvez seja a primeira coisa importante que eu tenho pra chamar a sua atenção hoje aqui. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, só trata aquilo que você reconhece que tá doente. Desculpa, porque ele não vai chegar nas mazelas da sua alma se você não apresentar pra ele, Senhor, eu reconheço esse meu erro, eu reconheço esse meu pecado, eu reconheço esse meu mal comportamento. Eu reconheço o meu orgulho, eu reconheço a amargura, eu reconheço a falta de perdão. Ele não vai tratar onde você não expõe. E eu descobri isso na pele, porque eu achava que eu era qualquer coisa menos orgulhosa. E entrou nessa jornada, depois que eu descobri o quanto eu era orgulhosa, o quanto a motivação do meu coração não era fazer as coisas certas porque eu tinha valor, e sim eu fazia as coisas certas porque eu queria validação. Eu queria elogios, eu queria aprovação, eu queria reconhecimento, eu queria... Obrigada, gente. Eu queria me sentir importante à minha fratura da minha alma, das minhas memórias do passado. Adulteraram o meu caráter, fizeram virar uma mulher que só fazia algo em troca de receber alguma coisa silenciosa, mas eu sabia o que eu queria. E na hora que eu descobri esse orgulho, que eu descobri então que eu não era, que eu era mesmo aquela mulher que ele queria se divorciar, que eu dizia que ele estava louca, que mulher era essa, esse homem surtou. Como assim ele vai abrir mão de uma mulher perfeita? E aí eu descobri na jornada que eu não era perfeita, que eu era cheia de fraturas na minha alma, no meu caráter, na minha forma de me enxergar, na minha forma de conquistar, conseguir as coisas que eu queria. E nessa jornada de transformação do meu caráter, eu me deparei com uma segunda coisa, que é sobre o que nós vamos falar hoje, depois do orgulho. Então assim, como é seu nome? Você tem algum problema na sua vida? Alguma coisa que você queria mudar? Tem? Eu também. E se eu te disser que isso só existe na sua vida porque tem orgulho no seu coração? Você acredita? 100% das dores que eu tenho na minha vida, que você tem na sua vida. Problema de casamento, orgulho. Problema de dinheiro, orgulho. Problema de saúde, orgulho. Problema financeiro, orgulho. Problema emocional, orgulho. Problema da criação dos filhos, orgulho. 100% dos problemas da humanidade vêm do orgulho e aqui não é alguém que entende de mente humana falando. A palavra de Deus mostra isso. Não existia um homem de Adão, ao final da Bíblia, que não tenha caído pelo orgulho. Os heróis da fé, em algum momento, desagradaram a Deus, desobedeceram a Deus por orgulho. Então não somos nós que vamos achar que nós estamos imunes a isso. Só que depois que eu reconheci que eu era aquela mulher, um negocinho tão destruidor quanto o orgulho. O segundo na classificação daquele que rouba o teu propósito, que rouba a tua missão, que rouba a tua vida. Que é sobre ele que eu tive a direção de falar pra vocês hoje. Ele surgiu na minha vida. Quem arrisca dizer o que é que depois do orgulho pode mais se destruir a vida de alguém? A culpa. A culpa e o lugar de prisão e auto-sabotagem que ela nos coloca. Como eu não entendi? Eu era perfeita, achava que era. Vem um pedido de divórcio. Eu disse que mulher é essa que ele tá enxergando em mim. Não sou eu, mas eu não sou burra. Eu sou orgulhosa demais pra fracassar no meu casamento. Então deixa eu dar um jeito nessa situação. Deixa eu descobrir como é que eu mudo isso. Aí eu vou pro passo, entro no processo de cura emocional e de cura espiritual. Eu preciso entender que mulher é essa que ele enxerga e que eu não me enxergo. E à medida que eu vivo a minha jornada, as máscaras caem, desculpe que eu não sou perfeita, desculpe que eu tenho um monte de mazela, um monte de erro, um monte de fratura no meu caráter e o meu coração se enche de culpa. A culpa, ela tem duas grandes funções na minha vida e na sua vida. Mas ela sempre nos coloca num lugar de prisão e auto-sabotagem. Sempre. Depois do orgulho, o maior sabotador da sua vida é a culpa. Fala comigo, culpa. Culpa. Conecta com a pessoa que tá do teu lado. Em duplas. Daqui do meio pra cá. Vamos fazer assim. Da meio pra cá. Conecta com as pessoas. Dois, 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 dois. Só olha nos olhos dessa pessoa. Não responde. Só pergunta. De zero a dez o quanto existe culpa no seu coração. Não responde. De zero a dez o quanto existe culpa no seu coração. Provérbios 21, 8 diz que tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Mas o reto é reto o proceder do honesto. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Camilo, o que é culpa? Fala comigo, sentimento. Culpa é um sentimento. A culpa é um sentimento que existe sempre que nós reconhecemos. Que os nossos atos, atos fala comigo, comportamento. Que os nossos comportamentos do passado causaram algum tipo de dano ou prejuízo em mim e nas pessoas que nós amamos. Todas as vezes que você faz alguma coisa errada, por mais que você não reconheça que é errado. O seu DNA sabe que você tá errado. Você já viu uma criança de três anos? Ela não tem discernimento do perigo. Mas quando ela erra, ela sabe. Ela esconde o brinquedinho quebrado. Ela diz, mamãe, não fui eu. Ela chora. Ela faz drama. Nós somos criação de Deus. Não, Camila, aqui só tem filho. Eu espero. Mas vamos por cima. Nós somos criaturas de Deus. Nós carregamos em nós, no nosso DNA, a excelência, a dignidade do nosso Criador. Então não tem como eu e você pecarmos. Por mais que alguns dizem, eu não sabia que tava pecando. Sem a sua alma entender que tá pecando. Ela sabe. Pode até não ter chegado na consciência, mas a sua alma sabe quando você peca. Sabe quando você erra. Sabe quando você faz alguma coisa que gera prejuízo pra você ou prejuízo pras outras pessoas. E a culpa, ela é esse sentimento. Sempre que eu reconheço um erro, se você tiver saúde mental, você vai ter culpa. Se você tiver o mínimo de sanidade emocional e mental, você vai sentir a culpa. Camila, quando sentimos culpa, sentimos o peso da responsabilidade pelo que fizemos de errado. Nós só sentimos culpa quando paramos de encontrar. Lê comigo isso aqui. Paramos de encontrar o quê? Quando paramos de quê? E quando reconhecemos que todas as vezes, que na hora que você parar de encontrar desculpa pro que te aconteceu. Parar de encontrar culpados pros teus fracassos. Todas as vezes que você reconhecer que erra. Ou seja, toda vida que você fizer o que é certo. Porque isso aqui é o certo. A culpa vai aparecer. Culpa do que falou. Culpa do que não falou. Culpa do que comeu. Culpa do que não comeu. Culpa do que treinou. Culpa porque não foi treinar. Culpa porque agiu errado. Culpa porque gastou demais. Gastou de menos. Culpa porque foi grosseiro com o filho. Porque gritou com o filho. Culpa porque foi estúpido com a esposa. A mulher culpa porque foi fria com o marido. Culpa, culpa. Todas as vezes que você faz algum comportamento que gera algum tipo de dor em você ou em outra pessoa, a culpa vem. E Camille, por que ela é tão perigosa? Porque a culpa reforça em mim e em você uma crença de que nós não merecemos. E porque nós não merecemos, nós sempre vamos dar um jeito de causar mais problemas. Porque afinal de contas, somos culpados. Deixa eu te dizer uma coisa. Culpado merece ser feliz. Quem está no banco dos réus. Você olha para alguém que cometeu um crime. Como é que ele se sente? Como é que ele se sente? Culpado merece ganhar dinheiro? Prosperar? Culpado merece ter uma família feliz? Ter filhos saudáveis, blindados do mundo? Culpado merece ter saúde? Ser reconhecido? Prosperar nos seus projetos? A culpa vai sempre te levar de novo para o lugar da dor. Porque ela diz assim, você não merece, você é culpado. Espiritualmente, um dos adjetivos ligado ao inimigo de Deus, o inimigo da nossa alma, é acusar tudo. Existe uma dicotomia, tem pessoas que dizem assim, você está me acusando? Você está fazendo papel de diabo na minha vida? Epa, calma. Sim, um dos papéis do diabo é te acusar, atacar a tua identidade. Porém, se você errou, você não chega ao mudar de arrependimento e transformação se você não sentir culpa. A culpa, ela é necessária, mas por um tempo curto. Ela tem que provocar transformação. E ela tem que ser, se você cumprir as etapas, ser tirada do seu coração. E tem pessoas, povo de Deus, quando se sente incomodado, provocado, porque alguém te expôs, porque alguém trouxe luz para os seus defeitos, porque alguém te confrontou. E o povo diz assim, está fazendo o papel do acusador na minha vida. Camila, Deus está usando o meu marido para destruir a minha identidade. Calma, filha. O que é que ele está falando? E por acaso isso aconteceu? Ah, aconteceu? Então quer dizer que não é o diabo? A culpa gera o não merecimento, mas ela é o passo inicial da nossa jornada de transformação. A gente só precisa saber qual é a dose. Depois do meu primeiro método CIS, que foi a turma 214, meu marido pediu conta da empresa. Nós começamos a empreender juntos. Hoje tem três anos a nossa empresa. Nós chegamos em dez países, mais de 700 atendimentos personalizados. Chegamos em 57 estados. E hoje a gente consegue usufruir muito dessa vida extraordinária que Paulo Vieira tanto fala. E que para mim era só uma balela ali, algo que poderia acontecer, mas não comigo. Então a gente vive isso. Eu tenho uma filha hoje também, posso ser mãe em tempo integral. Meu marido trabalha home office em casa, tem muito mais tempo de qualidade com a gente. De faturamento a gente já conseguiu faturar três vezes mais do que a gente esperava. E tem começado a viver essa vida extraordinária. Tão bom que eu estou aqui pela terceira vida.